Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokawatch 2 Saki Expectors. No último episódio, nós conhecemos o Hovernyan, lutamos contra o Hovernyan, viajamos 60 anos no passado e conhecemos o nosso avô, Nathaniel Adams. E nesse episódio, nós iremos entrar na cabana dele. Também conhecido como Esconderilho Secreto. Enfim, vamos logo, eu tô muito ansioso pra isso. Então, isso é o Esconderilho Secreto do Hovernyan. Hovernyan! Por que na Terra você trouxe esses caras aqui? Essa roupa, foi você que me bateu incessantemente da outra vez. Se continuarmos aqui, nós iremos atacados de novo. Não é mesmo, Nathaniel? Atacados? Como assim? Nathaniel, está dizendo que esse garoto é o avô do Nate? Uou, é bem como minha avó me disse. Minha avó era bem legal. Nathaniel, esse é o seu neto, Nate. Neto, o que você está falando? Hovernyan, por favor, não me diz que você... Você não usou aquela pedra cruel de novo. Eu usei. E eu trouxe ele em 60 anos do futuro pra ajudar você. Ai, meu Deus. Ele deve estar... Eu nunca disse que eu precisava de ajuda. Eu consigo lutar contra aqueles yokais cruéis sozinho. Mas... Nós viemos do futuro com o seu amigo Hovernyan pra... Eu não tenho nenhum amigo. O quê? O Hovernyan não é o seu amigo, Nathaniel? O... Não! Ele não é. Olha, eu... Tenho coisas importantes pra fazer. Eu tô fora daqui. E eu não quero ver vocês de novo quando eu voltar. Ah... Pera aí, cara. Não... Ah, fuck. Vovô, espera. Ah, não, cara. E o... Droga, Hovernyan. Ele disse que não era amigo do Hovernyan. Isso é meio... Pesado. Até mesmo pra um yokar como ele. Ele se foi. Não levou muito tempo para ele nos deixar para trás. Até mesmo para um yokai mordomo com a minha velocidade. Meu Hovernyan é bem rápido mesmo. Pra onde ele pode ter ido? Ele disse que tinha coisas importantes pra fazer, mas... Talvez possamos encontrar pistas no seu local... Na sua base secreta. Bem pensado. Ok. Então vamos voltar pra lá. Por que que a gente saiu? Afinal de contas. Mó! Já encontrei muitas pistas aqui. Tem muita coisa brilhando no fim das contas. Vamos começar por... Sei lá. Hovernyan? Onde será que eu estou, Nathaniel? Eu não tenho a menor ideia. Então você vai procurar junto comigo as pistas. É isso. Uh! Hã? Isso é... Um herói dos anos antigos. É bem como os nossos, pra falar a verdade. Nathaniel era um ótimo admirador do seu herói. Moximus Mask. Uau! Derrotaram os vilões do mal para salvar o mundo com paixão. Moxie e coragem. Moximus Mask. O campeão invencível. Que derrota a todos. E que o mundo é seu amigo. Ei! Isso parece bem algo como o Nathaniel. Quando ele nos salvou daquela vez. Nathaniel ama falar como o Moximus. Ele deve conhecer todas as suas falas de efeito. Quem não, não é? Enfim. O que tem aqui agora? Uh! Hovernyan? Isso é... Um Yo-Kai Watch? Uau! De fato. Esse caderno é cheio das invenções e esboços do Nathaniel. Nathaniel foi o primeiro a fazer o Yo-Kai Watch. O quê? O quê? Não, 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 não. O Steve Jobs inventou o primeiro Yo-Kai Watch. Whisper. Uh! What the fuck? É o Steve Jobs. Todo Yo-Kai sabe que foi o Steve Jobs, o criador do lendário mecanismo. Mano... Mas, aquele que fez o primeiro Yo-Kai Watch há muito tempo atrás, tecnicamente, eu deveria dizer, aquele que irá fazer é o Nathaniel. Cara, que legal. Com o relógio que o Nathaniel criou, vocês podem lutar contra os Yo-Kais cruéis. O que você quer dizer com isso? Parece que o Yo-Kai Watch do Nasaniel faz você poder ver Yo-Kais cruéis. Mas, já que essa função não é necessária na nossa época, ela foi removida. Ah, isso é bom, não é? Digo. Certamente, seria ótimo se pudéssemos ajudar o Nathaniel a completar o seu relógio. Hum! De acordo com suas anotações, ele só precisa de mais três pedaços. Ele listou a Timers & More, o Mount Wildwood e a fábrica de máquinas de Springdale. Com essas partes, nesses três locais diferentes, ele vai conseguir completar o relógio. Muito bem, então vamos ajudá-lo a terminar, já que ele está tão perto disso. É, nós podemos até encontrar ele no caminho. Todos esses três locais estão na velha Springdale. A velha Springdale? É um jeito eu duvido que os moradores daqui chamem ela disso. Sim! É, precisamos pegar o trem a pôr em Harrisville Station. Vamos lá! A gente tem que ir pra estação de trem de novo? É sério? Mas... Ai, meu Deus. Ok. Tá legal. Não deve ser um longo caminho. Eu queria muito continuar explorando o esconderijo dele, mas sinceramente, vamos logo, porque... Eu tô muito ansioso pra encontrar ele no caminho, talvez. Ou então, pra completar o mundo. Se eu caio watch, cara, vai ser a primeira vez que a gente vai... O meu avô foi o criador do Yo-Kai Watch! What the fuck? Eu não sei como reagir a isso. Na verdade, não é como se eu já soubesse. Velho, eu amo essa história do avô do Nate, porque é agora que Yo-Kai Watch 2 tá sendo introduzido. E olha só a galinha. Agora sim, Yo-Kai Watch 2 tá sendo introduzido pra vocês. Levou só 13 episódios, mas finalmente... Olá? Aqui, gatinho, gatinho. Gatinho, vem aqui. Gato, se eu fosse você, eu saia daqui correndo. E qual é a sua? Por que você tá falando com essa garota cruel? Aquele gato ali está me assustando. Como assim? O gato tá se assustando e ela com essa aura roxa? E uma máscara de carnaval roxa também não tá se assustando? Eu não vou sair daqui, namora. What the fuck, cara? Eu acho que só eu vejo essas coisas. Oi, vaca, tudo bom? Uh, tem um Yo-Kai por aqui. Não, eu não vou perder... Eu quero perder meu tempo, mas ao mesmo tempo, eu quero prosseguir com a história. Então, dane-se. Tem crianças ali também espiritadas. Eu não queria perder... Eu não queria ficar aqui nessa cidade por muito mais tempo. Mas calma aí que tem Yo-Kais por aqui e esse tá fácil de pegar. Deixa eu ver se é um Yo-Kai interessante... Não, não, não tô interessado em você. Eu não acho esse Yo-Kai muito legal. Eu não acho que eu vá usar ele pra alguma coisa. Então, vamos apenas pra estação. Que... Pera, tem uma caixa aqui e eu acabei de voar. Uh, nada mal. Pra uma caixa pouco escondida como essa, foi nada mal. Foi rápido? Mais do que eu esperava. A gente não pegou o ônibus. O que que aconteceu? Uh, eu acho que já entendi por que que a gente tá assim. A gente não pegou o ônibus, né? O que houve? Por que todos parecem tão cansados e tão devagar agora? Não, não. Eu não achei que a gente ia ter que andar tanto. Parece que ainda não há estações de ônibus aqui nessa época. Overnian... Será que não tinha como você ter usado a Pedra do Tempo? Não! Aquela pedra para voltar no tempo. Não transportaram Yo-Kais preguiçosos. E além disso, eu não tenho mais ela. Eu usei para trazer vocês aqui. O quê? Então, significa que estamos presos na época do meu avô? Não, se preocupem. Vocês não estão presos nesta era, Nate. Eu conheço o Yo-Kai, que pode ajudá-los. Claro, claro. Como se o Yo-Kai com poderes tão convenientes fosse... Aí está ele! O quê? Cadê ele? Se eu me lembro bem, Ele gosta de relaxar por aqui em algum lugar. Você pode ver esse Yo-Kai e encontrá-lo para mim, Nate? Claro que sim. Eu acho. Tá. Esse é um trabalho para o meu relógio. É o Mirable? Eu achei ele aqui, cara. Mas acho que não é ele, né? Uh! Ok, calma. Estamos no caminho certo. Ele está por aqui. Em algum lugar. Ok, conseguimos. Ele está atrás de mim. Ele se parece com o Mirable, para falar a verdade. Ele se parece... Ele se parece muito com o Mirable. What the hell? E aí, amiguinho? Você está de costas? Oh! Ok! 100% Mirable agora! Revelado! O que eu posso fazer por você? Vocês querem um abraço? Ele já faz um tempo, Miradox. Hovernian! Eu não te vejo por aqui há muitos séculos! O que você está fazendo? Então... Ele é seu amigo, Hovernian? Huh? Ei, garoto! Você não parece como o Nathaniel. Ele é o neto do Nathaniel. E ele precisa poder ir para a época dele. O neto dele? Uau! Ele parece muito como ele. E é claro que eu iria ajudar um amigo. Oh, que legal, velho. A gente não teve que fazer quest nenhuma, mas que fácil. Miradox! E eu quase acertei a voz dele. Eu vou continuar com a voz que eu estava fazendo, porque é muito mais fácil. Mas eu gostei do design dele. Ele lembra bastante o Miracle, mas ele ainda tem o seu estilo único, para falar a verdade. Gostei de como ele tem os dois espelhos do lado e tudo mais. É bem um detalhe interessante para um yokai diferente, mas não tanto. É sério? Amigos? Já... Assim fácil? Nem eu estou acreditando, gente. Ele é bem amigável. Ele abre o seu coração para qualquer um que precisa. Embora o seu rosto não pareça isso, né? Ele é mais como um yokai que faz viagens no tempo do que de abraços. Ainda assim, podemos facilmente viajar com ele. Quem não iria querer um amigo assim? É... Eu ia querer o Whisper, para ser sincero, ia ser bem útil poder voltar no tempo e consertar mais coisas. Na verdade, ele vai nos levar de volta para a nossa época, então... Há uma coisa que eu preciso que você faça. Por favor, leve ele de volta para o seu tempo. Não precisa se preocupar em ficar preso aqui. Então, apenas vá para o antigo Springdale. Pode deixar, então... Nós temos o nosso amiguinho aqui, por precaução, que se parece muito... ou o Miracle. Mas não se preocupe, amigo. Eu não vou te trocar nunca. Eu juro, eu prefiro o Miracle ainda, mas... Nós temos que ir para a estação da antiga Springdale. E quando eu quiser, então, eu tenho o meu ponto de... Francamente, não precisamos nos preocupar com o dinheiro. Diferente de nós, Yokais, 60 anos é muita coisa para vocês humanos. A economia muda, a inflação acontece e o valor do dólar muda também. São coisas bem técnicas, mas... Como seu Yokai mordomo, eu tenho um plano. Eu tenho algo muito bom que pode fazer você comprar coisas nesta época. Alguma coisa muito boa? Whisper, do que diabo você está falando? Qual é? Fala! O que você fez? Foi mal. É um segredo. Apenas aproveite o seu tempo aqui sem se preocupar em gastar. O Whisper, ele é da máfia. Eu tenho certeza disso. É por isso que ele foi preso naquela cápsula. Tudo bem. Eu tenho meu dinheiro normal ali. Eu não sei o que raiz o Whisper estava pensando, mas... Eu acho que se ele fez isso, significa que nós vamos gastar muito dinheiro aqui em Harrisville. Eu espero que sim, já que ele está bancando tudo. E eu gostei muito também desse detalhe do trem a vapor. Cara, eles pensaram em tudo. Olha só, cara, que bonito. Ah, eu amo esse jogo. Tá legal. Eu mal vejo a hora de ver o trabalho que a Level 5 vai fazer para o Yokai Watch. Se o 2 já é assim, imagina o 4. E aí está. A fé de Springdale. Ah, na minha época... Eu tenho que contar para vocês. E agora? Era assim que a Springdale era, 60 anos atrás. Ela era totalmente diferente. Tenho certeza que aqui é a Springdale. Ah, qual é? Nós devemos focar a nossa missão, Nate. Nação, ele me ensinou 3 lugares de seu caderno. E se eu me lembro, eles são... A Timers & More, o Monster Wildwood e a fábrica de máquinas de Springdale. Eu sou tão animado para ver os Yokais... Quer dizer, para ver o Yokai Watch que o Nathan está construindo. Legal como o Whisper meio que se corrige, fingindo que não sou eu me corrigindo aqui, né? Na tradução. Bom, nós temos a missão. Como vocês viram de encontrar 3 partes do Yokai Watch que o nosso avô está fazendo. E, sinceramente, eu quero muito ir para o Monster Wildwood em primeiro lugar. Porque ele é um lugar muito icônico na série. E... Cara, eu... Olha só para esse carro, velho. Ele parece um barquinho. Não, eu não estou interessado em ver o que tem debaixo dele. Ele parece um barco. Que legal. Olha só para toda essa decoração, todo esse cenário. Velho, eles fizeram um ótimo trabalho nesse jogo. E não é à toa que esse foi o que fez o nome de Yokai Watch. Como eu estou feliz por estar jogando isso. Finalmente trazendo para vocês, cara. Olha só para isso tudo. Eu tenho que admitir... Pera. A fábrica de máquinas fica ali embaixo. Na verdade é uma fábrica de ferro, né? Uma... É que eu não sei o nome disso em português, então. É, lá tem máquinas e tudo mais. Então vamos considerar aquilo uma fábrica de máquinas. Tá legal? Olha só para tudo isso. Cara, todos os detalhes que eles fizeram, eles realmente deram o seu coração fazendo esse jogo. E... Dá para perceber isso. Enfim! Ahn... Tem aqui umas pessoas... Ah, estou tão cansado. Eu não aguento mais trabalhar. Hehehe. Vamos apenas esquecer o trabalho e sair por aí para jogar alguma coisa. Alguma coisa está estranha por aqui. Vamos investigar a área um pouco mais. Ahn... Qual é a sua cara? Hehehe. Vamos ver se é no cinema ou coisa do tipo. Você só não quer trabalhar igual o Espírito. What the fuck? Hehehe. É o Nick Neck. É aquele cara do início do jogo que nos vendeu o Yoko e Watch. O que ele faz com essa idade? Hã? Parece que eu já vi esse homem em algum lugar antes. Ele é o Nick Neck. O dono da Memory Store, não se lembra? Mas... Nós conhecemos ele no nosso tempo, não esse daí. He... Se você estiver atrás do Yokai que fez os empregados ficarem preguiçosos, dá uma olhada lá dentro. Um Yokai? Se o Yokai está envolvido, não podemos deixar isso assim, não é? Muito bem. Vamos dar uma olhada lá dentro. Se você for entrar, leva esse mármore com você. Um mármore misterioso. Ok, minha mãe disse para eu não aceitar presente de estranhos, mas... O que que ele faz? Ele é um item extraordinário que revela coisas escondidas por aí. Hã? Eu tenho isso no meu Yokai Watch. Eu tenho certeza que vai servir para você. Tome cuidado com ele. Obrigado, eu acho. Isso foi muito estranho. E agora que eu tenho as coisas, eu posso vazar aqui, mas não. Vamos... Vamos entrar. Na verdade, você não pode sair daqui antes de você entrar aqui. Uau! Qual é, doutor? Essa fumaça? Oh, céus. Olá! Aí está ela, Neide. É a organização do seu Yokai Watch. É! Whisper não está funcionando. Ah, eu não consigo ver nada. Tem alguém aqui, afinal de contas? Tá dizendo que você não consegue vê-la, mas definitivamente é um Yokai aqui. Eu me pergunto se o Yokai Watch está quebrado ou coisa do tipo. Oh, talvez aquilo que o Nick Neck tinha dito. Por que você não usa o mármore que ele te deu? Ah... Vai mesmo servir para alguma coisa? Oh! Não é que serviu? Olá! Ah! Eu consigo ver ela agora! Eu sou a Pets... Digo... Smoke Mella. Um Yokai de fumaça. Ei, 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 ei! Apresentação desse Yokai! Esse é o meu trabalho! É uma grande parte do meu trabalho apresentar os Yokais! Minhas desculpas, mas eu estou muito ocupada com o meu trabalho. Eu tenho que fazer mais fumaça para manipular os humanos, afinal... O quê? Do que você está falando? Então você é responsável por esse comportamento dos trabalhadores? Isso mesmo! Nate, nós temos que parar nesse Mugmella! É! Eu irei prendê-los aqui. Ah... Como exatamente? Ah, legal! É... What the fuck? Todas as máquinas aqui se mexem ou é impressão minha? Não! Tem alguma coisa de errada com essa daqui! Ah! Essa máquina está se mexendo! Isso é muito suspeito! Use o mármore para investigar! É... Eu não posso investigar com o meu Yokai Watch! É sério! Eu tenho que usar esse mármore estúpido! Eu acho que não tenho escolha! E... What the fuck? Que que... Oh! O que que você estava fazendo aqui? Nossa! Você me encontrou! Aí! Vamos nós de novo! Ah! Tá! Eu tenho que... Brincar de pique-esconde com você! É sério, garota! Ah! Mulher! Por que você está me... Por que que você está realmente aqui nessa fábrica? Oh! Eu te vi! Eu te vi aqui! What the fuck? Ela era para ser uma lixeira! É sério que você achou que esse espaço ia funcionar? Smugmela! Smugmela! Acho que é... Pera! Você não é Smugmela! Oh! 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 Você não é Smugmela! Definitivamente não! Oh! Oh! Eu... Eu... Eu vi por causa de toda essa fumaça adorável! Mas agora que estou aqui! Eu vejo que essa fumaça é muito ruim! Não era o que eu queria! Você tem preferência para fumaças! Mas é claro! A fumaça por aqui é ruim! E isso deixa qualquer um louco! Eu também ficaria louco se alguém queimasse uma comida que eu fosse comer! Eu vou para casa? O quê? Eu disse algo errado! É... Ah! Opa! Bem! Vamos voltar a procurar pelas Smugmela! Ok! Whisper, você... Ah! Meu Deus! Esse yokai! Tá bom! Se eu fosse a Smugmela... Uh! Uma caixa! Se eu fosse um yokai cruel como a Smugmela, onde eu me esconderia? Ou melhor, que objeto eu me transformaria? Quero um que se estivesse se mexendo para falar a verdade, mas qual seria? Uh! Eu já achei! Mas antes eu quero abrir essa caixa! E... Bitter Madison, nada mal! Agora, aí está você! Me diz que é você e não outro yokai aleatório! Por favor! Por favor! E... É você! Ok! E aí, mulher? Você me encontrou! Um homem nessa placa sempre está pedindo desculpas! Isso nunca fica velho! Eu irei fazer você ficar coberto de fumaça! Lalalalá! Ah! Ok! Eu te achei de novo! Não tem pra onde fugir, Smugmela! Por favor! Me diz que você... Me diz que você... Me diz que você... Me diz que você... Ok! Foi! Você me encontrou novamente! Essas estátuas por aqui são bem quietas! É tão chato! Aí, vamos nós de novo! Irei envolvê-lo em minha fumaça! Cara, que saco! Procurar essa mulher! Ela é louca, cara! O que ela está fazendo com uma criança assim no meio da fábrica? Por que você simplesmente não luta comigo? E... Deixa eu vencer logo! What the fuck! Essa estátua sempre esteve aí! Eu acho que sim! Vamos embora! Pera aí! Ah, não! Encontrei você de novo! Ah, não! Você me encontrou! Smugmela! Não há para onde fugir e se esconder agora! Eu acho que estava ficando cansada do nosso joguinho! Significa que é hora da sua punição! Ah, finalmente! Obrigado, cara! Era tudo que eu queria! Bad Smugmela! Bad Smugmela? Pera! Eu não entendi! Tá legal! Não tem problema! Vamos só lutar com o Trelly! Destruir! Essa máscara! Estranha! De carnaval! Eu ainda não... Eu gosto do design dela! Tanto da máscara quanto do Yokai! Não me entendam mal, mas... Essa máscara torna as coisas um pouco minha! Ela tem muita defesa! Ok! Ou muita defesa ou muita vida! Porque a gente não tirou nem metade da vida dela no socialmente do Butchner! Isso era suposto de acontecer! É! Eu acho que as coisas estão ficando... Holy shit! Tanto que ela deu no Butchner! Ok! As coisas estão ficando sérias aqui! Parece que a gente não tem mais... Meu Deus do céu! Ela não morreu com dois socialmente! Do Butchner e do Dibanya! Minha nossa! Ela é bem resistente! E bem forte até! Sua comida favorita é doce! Eu acho que eu não consigo dar nada pra ela! Por ela ser um Yokai da missão aqui agora! E ela está na forma cruel dela! Então... É! Eu não vou poder dar nada! Ainda bem que eu consegui matá-la antes dela usar o seu... What the fuck! Skimmer? Pera! Que isso, cara! What the hell! Teltel! Meu Deus do céu! Teltel! Eu estará nas últimas! Eu tenho que usar o socialmente de Dibanya! Logo! Ih! Vou deixando o Butchner! Não! Eu não acredito que ele derrotou o Butchner! É a primeira vez que ele... Eu não acredito! É a primeira vez que o Butchner morre na nossa equipe! Que batalha é essa? Por que que... Eu não esperava isso, cara! Tinha um outro Yokai atrás da Beth Mellor! Mano! Ok! As coisas estão subindo de nível aqui! As coisas estão ficando bem mais difíceis! Vocês entenderam a piada! As coisas estão subindo de nível! Porque os nossos Yokais acabaram de upar e tal! É, mas tá tudo ficando mais difícil! Olha! Parece que a fumaça que estavam controlando a fábrica e os empregados foi totalmente dizimada! Ah! Peraí! Onde eu estou? Smugmela! Você foi espiritada por um Yokai cruel! Eu estou feliz de você ter voltado ao normal! Não! Um Yokai cruel espiritando o normal não é nada bom! Nós temos que derrotá-lo! Ah! Não tão rápido! Esse Yokai cruel é meu! O que? What? Quem era aquele cara? O que? Meu senhor? Quem é ele? Pera! Ele é o... Minha nossa! Esse é o Toa Dao Dude! Ele é o general do Flash Soul! Na força dos Yokais! Ah! General! Manda chuva! VIP! Ah! Tá legal! Tá legal! Ah! É muita informação pra mim! Neste, não é? Parece que a Smugmela te deu trabalho! Bastante! Nem me fala, cara! E como líder do pessoal da Flash Soul, eu deveria pedir desculpas! Vamos, Smugmela! Sim, senhor! Mesmo eu tendo sido inspiritada, eu sinto muitíssimo! Ah! Ok! Uou! Aquele mármore que o Nick Next deu realmente serviu, não foi? Nhe! Foi muito estranho que só ele faça os Yokais cruéis serem visíveis! Eu me pergunto se ele foi usado como protótipo para as lentes Yokais! Eu estou positivo que sim! Deve ter sido isso que Natsuneo estava atrás! Nós encontramos uma parte que ele precisava! Vamos conseguir o resto, Nate! Yeah! Conseguimos, então, completar a primeira parte da missão! De três! Perfeito! E agora, o Nick Next são outras duas! E, cara, eu devo admitir, essa é a minha missão favorita das três que nós temos que fazer para derrotar o... para conseguir as três partes do Yokai! Ai, o que eu estou falando? Derrotar ninguém? Eu não vou derrotar ninguém mais! Temos uma bonus sim! E, meu Deus, é ele de novo! Será que ele vai conseguir dessa vez? Ah! Não! Cara! Eu sinto a sua dor! Mas, bem, eu acho que já deu para esse episódio, não é mesmo? É... Na verdade, não! Eu quero ir lá para fora porque tem uma coisa que eu quero ver quanto a música de fundo porque, se eu não me engano, a música é diferente... Ela é diferente, cara! Eu não tinha reparado desde que a gente tinha chegado aqui, mas, nossa, como eu amo essa música! Enfim! É nela mesmo que nós iremos terminar esse episódio! Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Yokai Watch 2 Psychic Specters! No próximo episódio, completaremos esse Yokai Watch do Nathaniel! E eu vejo vocês lá, então! Muito obrigado por assistirem! E até mais!